Boa tarde, queridos irmãos. Pelas tribulações que passamos e que Deus nos proteja, que Deus nos guarde no seu amor de Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus. Que esta pessoa não sofra. Cure esta ferida. E se, por acaso, Senhor, em algum momento, em alguma decisão, ato ou até omissão, eu tenho ofendido alguém e, principalmente, como consequência, ofendido a vós, Deus amado, perdoai-me. No final desta tarde, Senhor, obrigado pela idade que tenho, pela soma dos dias e do tempo. e peço, Senhor, dai-me a maturidade que a minha idade permite ter. Sabedoria, maturidade, compreensão do mundo e compreensão das pessoas. Senhor, ofereço esta oração pelos idosos, porque sei que, se vossa bondade me conceder, um dia também o serei. e sei que a vida é um aprendizado, Senhor. Por isso, rezo, dai-me a maturidade. de Jesus. Pedimos a graça de saber envelhecer, aceitar o tempo, aceitar os fatos, mas nunca desistir de um recomeço. Amém. 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 Amém.